Fala aí galera, aqui é o Cidadão X, eu já me recuperei de um acesso de risada que eu tive aqui com a última notícia que eu estava comentando sobre o novo tratamento para o coronavírus em injetar ozônio no ânus dos gado aí e não, não vou dar risada dessa vez porque agora a gente vai falar de coisa séria pelo menos para mim é sério esse tipo de assunto, não gerou a repercussão que deveria não tem o debate público que deveria, é mais um crime, fica até meio que natural, comum hoje um crime cometido por esse governo, esse caso não foi um crime que se concluiu mas só a ameaça desse crime já é passível pelo menos de afastamento do cargo a revista Piauí, uma conceituada revista que trata muito sobre temas polêmicos como por exemplo, desvendando fake news e fala muito de política também ela publicou uma matéria onde ela denuncia que o presidente Jair Messias Bolsonaro teria incitado o fechamento do Supremo Tribunal Federal por meio de uma intervenção militar sabe o nome disso cara, é golpe, Bolsonaro convocou uma reunião com outros militares do governo só de falar militares do governo cara, já é uma coisa assim, a bizarra para o Brasil é um governo democrático, um governo civil, onde você tem militares mandando no país para mim isso já é sinal que a gente já passou pela intervenção militar a gente está discutindo se vai manter, se ela vai assumir o que é e como vai terminar isso daí a gente já está em intervenção militar são vários ministros generais, vários militares, muitos deles da ativa que estão trabalhando para o governo e acabam sustentando esse governo sim pois a ideia do Bolsonaro foi o seguinte ele convocou uma reunião com algumas autoridades militares e ele teria apresentado nessa reunião à vontade e discutido um plano para tomar o STF com essas palavras mesmo a ideia dele era fechar o STF chegamos no limite, não tem mais conversa daqui para frente não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição ela será cumprida a qualquer preço e ela tem dupla mão não é de uma mão do lado só não ele queria invadir o Supremo Tribunal Federal destituir, e eu não sei o que ele ia fazer com os ministros mas ele ia destituir os ministros dos seus cargos ia nomear indicações do seu próprio gosto a maioria deles com certeza como em toda ditadura e golpe militar ele ia indicar generais para ministros do STF em segundo palavras dele, justificativas deles para restabelecer a ordem porque ele estava se sentindo acuado, coagido pela conduta do STF que sempre bate de frente com os interesses do Bolsonaro vamos lembrar aqui que a função do STF ou do Congresso é fiscalizar o poder executivo o poder do Bolsonaro correto? e também tem uma ideia de que o STF tem que preservar ele tem que zelar ele tem que proteger a Constituição do país se você tem alguma ameaça à Constituição você tem o STF para proteger a Constituição é o guardião da Constituição nesse caso, se você tem um presidente da República que ameaça a Constituição ou seja, ameaça rasgar a Constituição ultrapassar a Constituição cometer crimes porque se você ultrapassa a lei você comete crimes se você tem um presidente da República com o poder que ele tem e ele ameaça constantemente cometer crimes inclusive contra a própria Constituição é obrigação do STF barrar isso daí, cara observar que está errado corrigir fazer voltar atrás fazer recuar é obrigação do STF e o Bolsonaro estava incomodado com a situação então, olha só o que a revista denuncia denuncia que no dia 22 de maio o Bolsonaro estava tão incomodado com o STF que ele decidiu organizar uma reunião e na reunião ele tinha a ideia clara de vamos invadir o STF e é fácil invadir o STF como o próprio filho dele disse um tempo atrás basta apenas um cabo e um soldado o STF vai ter que pagar para ver e aí quando ele pagar para ver vai ser ele contra nós o pessoal até brinca lá, cara se quiser fechar o STF sabe o que você faz? você não manda nem um jipe, cara manda um soldado e um cabo não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não o que que é o STF, cara? tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF o que que ele é na rua? você acha que a população se você prender um ministro do STF você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF? então você invade o STF some com aqueles ministros canárias, mercenários que estão lá e coloca outros ministros seus aí tudo que você fizer vai estar dentro da lei porque quem interpreta a lei no grau mais supremo são os ministros do STF se você coloca ministros seus como o Bolsonaro queria colocar o Moro eu fiz um compromisso com ele porque ele abriu mão de 22 anos de magistratura eu falei, a primeira vaga que estiver lá está à sua disposição obviamente ele teria que passar para uma sabatina no Senado eu sei que não lhe falta competência para ser aprovado lá mas uma sabatina técnico-política tá certo? então o Moro eu vou honrar esse compromisso com ele e caso ele queira ir para lá será um grande aliado não do governo mas dos interesses do nosso Brasil dentro do Supremo Tribunal Federal como ele fica aí oferecendo o cargo para a Cã blindar ou proteger a família dele já ofereceu para o desembargador que soltou o Queiroz empresário Noronha se permite fazer assim presidente do STJ eu confesso que a primeira vez que eu ouvi foi um amor à primeira vista me simpatizei com vossa excelência temos conversado com não muita persistência mas as poucas conversas que temos o senhor ajuda a me moldar um pouco mais para as questões do judiciário muito obrigado a vossa excelência já ofereceu para ministro da justiça que fica passando pano para procurador-geral da república como Aras que fica passando pano ele usa o cargo que ele vai ter uma indicação no STF é como moeda de troca isso aí se chama corrupção tá você ter algum tipo de benefício e oferecer algum benefício para o funcionário público é isso corrupção é a corrupção que acontece desde a época do Moro quando ele prometeu para o Moro um cargo no STF o Moro cumpriu a missão dele que era favorecer o Bolsonaro vencer as eleições então ele fez lá a farsa jato prendeu o principal candidato adversário do Bolsonaro facilitou o processo e ganhou como promessa um cargo lá no STF como ele não tinha o poder para indicar naquele momento a não ser que um avião de ministro caísse de novo então sobrou para ele ficar como ministro da justiça durante um certo tempo como se fosse uma coisa provisória e aí eles acabaram brigando e é interessante que você vê o Bolsonaro oferecendo cadeira no STF para todo mundo ajudou o Bolsonaro em alguma coisa você pode ser um futuro ministro e tal é com todo o poder e influência que tem um ministro e o Bolsonaro ele estava tão incomodado com as atitudes do STF porque ele ameaça toda hora com instituição e ameaça cometer crimes toda hora se é que não comete na verdade ele comete crimes toda hora ele vai lá decidir vou fechar essa porra aí vou fechar a ideia dele era essa vou invadir com alguns militares uns soldados e tal prendo aqueles caras lá coloco outros ministros e está tudo resolvido o problema cara você tem noção do que é isso intervenção militar no STF fechamento do STF ou fechamento do congresso isso se chama golpe não tem outro nome para isso cara é golpe quem dá golpe é ditador não tem esse negócio de democracia onde que ele foi levado a cometer essa atitude extrema porque ele é um herói porque ele é um messias porra nenhuma é um golpista isso é coisa de ditador canalha criminoso lembra quando a direita ficava é tudo em choque cheio de mimimi cheio de xilique aqui porque o Maduro fechou lá o supremo dele lá e indicou outros ministros para o lugar você lembra disso? pô isso é coisa de ditador golpista Maduro é golpista ditador e tal realmente é coisa de ditadura ditador faz isso para ele não se sentir ameaçado por exemplo como a constituição ele coloca lá ministros do STF em seu favor coisas que ele vai indicar e aí é fácil se você indicar os caras que já vão prometer isso para você e aí de repente você não comete mais crime nenhum pronto resolvido o problema isso é ditadura isso é golpe cara e você tem que ser muito ingênuo para acreditar o problema é duvidar do conteúdo da reportagem da matéria dessa revista porque se você parar para pensar um pouco no contexto principalmente anterior você vai ver que se encaixa perfeitamente na conduta desse governo o Bolsonaro já falou em dar golpe no Brasil desde quando ele era deputado meia boca aí só aparecia fazendo polêmica se você fosse hoje o presidente da república você fecharia o congresso nacional? não há a menor dúvida daria golpe no mesmo dia no mesmo dia não funciona e tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma que não funciona para que o congresso hoje em dia não serve para nada Xará só vota o que o presidente quer se ele é a pessoa que decide que manda que tripudice manda o congresso não deu logo um golpe parte logo para a ditadura e se você não se lembra eu vou lembrar vocês aqui durante a tal reunião polêmica que saia aquele monte de merda lá o Paulo Guedes o Ricardo Salles a Damares Ernesto Araújo todo mundo falou merda naquela reunião e o Bolsonaro assumiu que interferiu na PF para se blindar de qualquer ameaça por exemplo da polícia federal e aí acabou criando um conflito com o Moro o Moro saiu do governo pois é naquela reunião também tem uma fala interessante do Bolsonaro vai além daquela dele dizer que bom eu posso sair do país tem que dizer quem vai ficar e tal se a gente cair do governo ele já estava preocupado com isso ele fala do artigo 142 quando se fala impulsivo em impeachment a ação no Supremo baseado em filigranas eu vou em qualquer lugar do território nacional ponto final o dia que for proibido de ir para qualquer lugar do Brasil pelo Supremo acabou o mandato e espero que eles não decidam ou ele monocraticamente querer tomar certas medidas que daí nós vamos ter uma crise política de verdade e eu não vou meter o rabo no meio das pernas zero zero certo porque se eu errar se achar um dia ligação minha com o empreiteiro dinheiro na conta na Suíça porrada sem problema nenhum vai pro impeachment e vai embora agora com frescura com babaquice não até em cima do que eu falei em frente ao forte a paz eu sou o chefe supremo das forças armadas ponto final quando um coitado levanta uma placa de AI-5 que eu estou me lixando para aquilo porque não existe AI-5 não existe artigo 142 nós queremos cumprir o artigo 142 todo mundo quer cumprir o artigo 142 e a ver necessidade qualquer dos poderes pode pedir as forças armadas que intervenham para restabelecer a ordem no Brasil ou naquele local sem problema nenhum artigo 142 nós queremos cumprir o artigo 142 todo mundo quer cumprir o artigo 142 sim qualquer golpista tem esse negócio do artigo 142 que segundo a interpretação tendenciosa deles o artigo 142 garantiria as forças armadas intervir na estrutura de poder do país para preservar a ordem se tiver uma crise institucional por exemplo um conflito entre poderes legislativo o judiciário o executivo aí é meio que uma obrigação segundo a interpretação deles do artigo de que as forças armadas tem que chegar lá meter o pé em tudo tomar tudo e falar não, agora a gente vai tomar conta virou bagunça agora a gente vai tomar conta até reestabelecer a ordem e aí a gente devolve o poder para o povo de novo porque somos os heróis somos os mocinhos não os vilões estamos aqui para ajudar vocês não para tomar o poder na mão grande então eles interpretam o artigo 142 dessa forma e na reunião o Bolsonaro fala eu apoio o 142 assim como aquele gado que vivia em manifestação aí no Brasil todo de verde e amarelo fantasia de palhaço fecha o STF fecha o congresso pois é eles falavam direto do 142 falavam de intervenção militar intervenção militar é outro nome para golpe é um nome bonito dá uma aparência de legalidade e foi exatamente esse o obstáculo que impediu o Bolsonaro de levar à frente a sua ideia de fechar o STF de dar um golpe no Brasil fechar é fácil leva lá um cabo e um soldado o problema é sustentar o golpe porque ele precisa o que? ele precisa dar uma aparência de legalidade por isso que eles falam no artigo 142 então ele precisa ter o apoio da população ele precisa legitimar o seu golpe para não parecer golpe entendeu a pegada? a ideia dele era essa então ele estava discutindo exatamente isso como dar um golpe sem parecer um golpe sem a galera da oposição ou as pessoas conscientes do país perceberem que foi um golpe e reagirem porque aí tem que legitimar inclusive a manutenção do golpe porque a ideia tradicional do golpe é que os militares chegam aí invadem tudo tomam o poder todo e se danem a opinião dos outros principalmente na oposição e aí entra a parte da repressão quem fiar contrário persegue some do mapa mata, executa tortura entendeu essa parte? isso aí é o golpe eles dão um golpe e depois eles fazem isso promovem a perseguição da oposição e da resistência eliminam qualquer resistência qualquer opinião contrária e aí vem até a censura dos meios de comunicação o controle de quem vai falar só vai falar quem falar bem quem falar mal já era essa é a ideia o golpe é assim só que o Bolsonaro ele tem medo porque talvez ele não consiga isso porque a população vai reagir ele não tem esse apoio total dos militares tem muito político aí com poder nas mãos que vai reagir contrariamente vai ser oposição ao poder pode se instaurar no Brasil uma guerra civil e é uma preocupação dele não sustentar a ideia então ele precisa fingir que foi legal por isso que eles falam sempre de artigo 142 está previsto na constituição eu estou respeitando a lei eu vou dar um golpe respeitando a lei a ideia dele é essa e ele não conseguiu o apoio para o seu plano porque outros generais do governo olha que absurdo outros generais outros militares do governo acharam que não ia dar certo esse negócio não tem como dar um golpe sem parecer um golpe sem ninguém acreditar que foi um golpe sem legitimamente um golpe é um golpe pô fecha o STF coloca os seus caras lá é um golpe o mundo inteiro ia ver isso como golpe só uma ameaça pelo menos a notícia dessa reunião já é um crime olha o tamanho desse absurdo que eu estou falando para vocês aqui que eles cometeram não eu Bolsonaro armou uma reunião para discutir um golpe no país o mais absurdo talvez seja o fato dele ser o atual presidente não é o cara que está fora do poder está sofrendo com perseguições políticas está reagindo está promovendo uma revolução uma revolta e tal para tomar o poder não ele já está no poder ele já é o comandante de chefe da porra toda olha que absurdo ele quer dar um golpe como o Mourão disse antes da eleição um alto golpe o Mourão também já falou sobre isso o vice-presidente do Brasil que eu acho que não participou dessa reunião porque ele é isolado ele tinha falado sobre isso alto golpe Mourão fala de alto golpe eu estou no poder numa farsa democrática numa eleição manipulada e depois eu dou um alto golpe me faço de vítima de perseguido de coitadinho distorço uma lei qualquer como o artigo 142 dou um golpe finge que foi tudo legal tudo legítimo e quem estiver contra mim são comunistas mercenários que estão ameaçando a ordem do país e aí eu tenho até a legitimidade o apoio popular do gado para perseguir essa galera aí olha só que coisa maluca olha o momento do Brasil hoje 100 mil mortos de pandemia e aí surge uma notícia que o Bolsonaro até fez reunião para dar um golpe no país quer dizer reunião não é que ele falou quando era candidato ou o filho dele falou ou o vice falou na época da campanha não isso aí aconteceu eles fizeram isso discutiram isso várias vezes mas depois de estar no poder agora ele como presidente falou vamos dar um golpe se eu matei uma galera aqui para ver se eu tenho uma porra se a galera fechar comigo aqui vamos invadir aquela porra lá e aí eu coloco o Olavo de Carvalho com um dos ministros coloco o filho meu como outro ministro e aí coloco um pastor lá com o outro e aí sai da farra aí o Brasil fica do jeito que eles querem tem noção da gravidade dessa notícia eu acho que tão grave quanto a notícia seria um dos motivos do xilique do Bolsonaro desse surto do Bolsonaro para mim isso é um surto de gente insana ele surtou ele deu esse xilique a ponto de querer dar um golpe porque ele se sentiu ameaçado por conta lá de um processo que estava na mão do STF e ele entendeu ou ele pelo menos sonhou que iam pegar o celular dele e do filho dele para fazer uma perícia dentro do processo tinha lá uma conduta onde você até fala de recolher o celular dos envolvidos para fazer perícia não que isso ia acontecer é só um procedimento padrão lá tanto é que depois o ministro envolvido no processo arquivou essa parte aí ninguém pediu o celular do Bolsonaro para fazer perícia mas ele ficou tão surtado tão em choque só de pensar que ia dar o celular dele para fazer perícia que ele ameaçou dar um golpe cara o que é mais grave aí o que você pensa o que é tão grave que tem lá no celular do Bolsonaro ou de um filho dele a ponto de fazer o cara pensar e dar um golpe num país do tamanho do Brasil só para não entregar o celular só porque ele acha que isso aí é demais já tem noção disso daí o que será que tem naquele celular que é tão assim grave que foto que imagem que conversa que tem lá que ordem que aliança que contato que tem lá que não pode ninguém saber é isso que eu estou querendo passar para vocês é tudo isso por causa do celular sabe quem foi que eu acho que chegou lá e falou assim mas não vai dar certo não adianta que vai dar ruim depois o general Heleno é o chefe da inteligência do país bolsonarista defende o Bolsonaro já falou até em terra plana o general Heleno que colocou lá os números do seu documento RG e CPF na internet isso porque ele é o chefe da inteligência do país pois é ele que falou eu acho que ele deu uma pipocada parece que é a voz da consciência o cara seguro e tal o general Heleno deu uma pipocada ele falou mano não vai dar não vai que a gente vai pô vai dar vai dar uma tanto que ele até conversou com Bolsonaro depois e horas depois veio aquela nota e a gente já discutiu sobre isso do general Heleno dizendo que não você vai pegar celular não pode vai criar uma grave crise institucional com consequências e tal gerou até uma polêmica essa tal carta do general Heleno ele praticamente na carta ameaçou falou assim ó se continuar pressionando aqui o presidente o bagulho ia ficar louco as consequências imprevisíveis que ele cita na carta seria algo como o golpe por quê? porque eles já tinham discutido o golpe o general Heleno fez foi falar ó mano a gente está debatendo o golpe aqui vou jogar uma última carta aqui vou dar uma última letra pra vocês olha não faz isso e aí depois o ministro vai lá e fala não vou pegar o celular do presidente calma relaxa primeiro vai prender os filhos dele vai prender a galera que sustenta ele nas fake news aí os apoiadores vamos escolher qual o crime dele pra ver se é um crime de responsabilidade ou se foi fraude nas eleições e a gente tira ele legalmente então a gente tem uma ideia tem uma ciência hoje que o Bolsonaro não quer sair do poder mesmo que seja legalmente não é vontade do povo como ele mesmo disse se tiver que ter um impeachment é vontade do povo pois é se tivesse um processo de impeachment hoje que o Maia Rodrigo Maia disse que não vê motivos pra isso todo dia tem um motivo diferente pra dar um impeachment no Bolsonaro mas o Maia acha que não por quê? porque pra ele é conveniente do jeito que tá porque quem manda no país boa parte do poder tá na mão do Maia o chefe do centrão ali o Maia manda no país as reformas da elite do jeito que o Maia quer estão rolando ou seja o Maia tem o bônus de colocar em prática toda a missão que foi dada a ele dar o golpe da elite no poder favorecendo tudo a elite mas sem o ônus de sujar as mãos tudo que é de ruim foi o Bolsonaro foi o Bolsonaro foi o Bolsonaro quando não der mais tira o Bolsonaro que ele já cumpriu a parte dele da missão assim como fizeram com o Temer tira ele e aí sim o outro assume o poder provavelmente o próprio Maia tá entendendo a jogada o Maia não quer derrubar o Bolsonaro não agora pro Supremo seria interessante porque tá ameaçado até de fechamento tá ameaçado de levar um golpe do Bolsonaro então outras coisas aí em jogo é interesse do Supremo outras ações mas você entendeu cara a gente tá falando de golpe 2020 a gente ficou preocupado aí que o Maduro é um ditador porque deu um golpe lá teve golpe na Bolívia no Oriente Médio tem golpe toda hora bagunça ditadores porra golpe no Brasil a gente já teve um golpe eleitoral pra colocar o Bolsonaro no poder a gente teve um golpe na ex-presidente Dilma hoje todo mundo não tinha realmente um golpe mas tava todo mundo envolvido ninguém fala nada e aí agora a gente tem um golpe pra o Bolsonaro continuar no poder mesmo cometendo seus crimes e aí é natural qualquer governo fascista tem essa necessidade e tem esse conflito previsível até com outros poderes qualquer poder que se coloca como oposição ou um poder que limita as atitudes autoritárias de um governo fascista vai gerar um conflito então a ideia de um governo fascista que é centralizador de poder por natureza é não dividir o poder centralizar o poder nele no presidente no ditador não vai dividir com o congresso dividir com o judiciário não eu sou a constituição como o Bolsonaro diz eu sou a lei eu mando no congresso eu mando na justiça entende? então é normal então é um poder autoritário é um poder centralizador e tem a ideia da repressão como que ele faz pra garantir o poder centralizado na mão de toda a sua autoridade com isso com repressão por exemplo fechando o congresso usando aí militares usando a força caçando opositores censurando a opinião pública é isso é um governo nazi fascista no comando e hoje ditador e golpista teve até o plano do golpe até a proposta do golpe olha só olha o que a gente está discutindo em 2020 tem gente que quer bater o palco e fala é isso mesmo tem que dar golpe fecha aí o judiciário fecha o congresso bando de canalha sua meba o Bolsonaro veio do congresso de canalhas que você critica o Bolsonaro só está no poder porque esse mesmo STF golpista que garantiu que a Dilma caísse e sustentou o Temer lá depois é a mesma coisa está todo mundo junto ou a gente faz uma revolução e tira todos eles do poder ou a gente vai se ferrar na mão de um só não adianta achar que o Bolsonaro é herói ele é um golpista ele é um lixo daquele lá do centrão do fundo do centrão lá do congresso um corrupto comum um canário um mau caráter um genocida ele é um animal ele é burro irresponsável criminoso caramba eu vou ser processado eu coloco os pi aqui já Bolsonaro propôs um golpe simples assim e aí Obrigado.